Salve galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nick Lins e você está em mais um Café com Motor. Roda a vinheta! E hoje pessoal, o nosso assunto será sobre a nova Toyota Hilux, ela que foi apresentada recentemente lá na Tailândia. Mas o novo facelift da Hilux 2021, muito provavelmente, será apresentado ao nosso mercado brasileiro ainda neste segundo semestre. As principais mudanças se deram no front-end da picape, ou seja, na frenteira da picape mais comercializada do Brasil. Mas também temos mudanças na traseira, com novas assinaturas em LED, novas rodas também e o motor também ganhou reforço na cavalaria. O interior passa a contar com nova central multimídia de 8 polegadas, com conectividade para Android Auto e Apple CarPlay, com detalhe sem necessidade de conexão via cabo, assumindo aí a nova tecnologia T-Connect da Toyota. O motor 2.8 turbodiesel de 4 cilindros ficou ainda mais forte, com cerca de 204 cv de potência e 50 kg de torque. Porém, ainda temos o motor 2.7 flex, que deverá continuar com a mesma cavalaria de 159 cv e 25 kg de torque. Neste caso, você ainda pode escolher se câmbio automático de 6 velocidades ou mecânico de 5. Você ainda pode optar pela versão Invisible, que possui detalhes, digamos assim, mais off-road, com apliques nas caixas de roda, estribos laterais, frente mais agressiva e duas opções de Santo Antônio. Há pessoal, e neste mesmo lançamento lá na Tailândia, a Toyota também anunciou a nova SW4, que seguindo as mesmas mudanças da Hilux, possui alterações mais significativas na dianteira, na traseira, com as lanternas em assinaturas em LED e também com a nova central multimídia de 8 polegadas. Há também uma nova versão para a SW4, porém ainda não confirmada para o Brasil, que seria a Legend, com faróis, para-choques e grades personalizadas. Além de rodas aro 20 polegadas, teto de colunas escurecidas. Rapaziada, aqui é a Hilux, a SW4, que são cases de sucesso aí da Toyota, sempre encabeçando as listas dos mais vendidos aí das categorias, e isso a gente já sabe. Só que agora eu fiquei curioso e queria saber qual picape atualmente você colocaria na sua garagem. Deixe aí os seus comentários, porque eu estou curioso, e por enquanto vamos aguardar aí sobre novas versões da Hilux, da SW4 e principalmente sobre os valores, beleza? Manda um abraço aí para o meu amigo Júnior Almeida, que sempre acompanha a gente aqui nas redes sociais, o nosso amigo Bruno Arthur, que está sempre colaborando com nossas matérias, inclusive para o Autoplay, a galera dos revoltados 4x4, alterados 4x4, e claro, meu amigo Mário Sérgio, que até tem um tempo que a gente não se vê pessoalmente. Por hoje é só, esse foi mais um Café com Motor, obrigado pela companhia, foco, força e fé, até!